Bom dia pessoal, o milagre está acontecendo. Nesse exato momento, nós estamos acordados antes do meio-dia, pela primeira vez possivelmente em muito tempo. Não só estamos acordados antes do meio-dia, mais precisamente às 9 horas, mas a gente também começou a fazer exercício hoje. Olha só, estamos aqui a caminhar. Cadê essa menina? Cadê a moça bonita? Esse curso de produtividade operou uma verdadeira revolução nesse lar, viu? Estamos impressionados. Agora a gente está passando em frente ao café que a gente estava ontem. Deixa eu mostrar ele para você. Legal. É um tal de beach bar. Bacana, bonitão, caralho. Uma área super agradável. Bom, agora vocês estão vendo aí Budiva sobre um ângulo que vocês não tinham conhecido ainda. Olha só, ainda mais nessa hora da madrugada. 5 para as 9. Tem uma área ali onde ficam os finos. E tem a área de lá. O Pati falou que aqui é a área onde ficam os pobres. Já sentou? O que aconteceu com você? O que você está achando dessa caminhada matinal, Pati? Muito puxada. Está puxada, né? Esse teu personal eu vou te falar, hein? Contrata um melhor, não está dando não. Corrutinho. Vambora, vai. E aí, Pati? Como é que foi essa experiência? Não gostei. Não gostei mesmo. Não estou falando de situação, não. Não gostei. Acho que eu vi ter me convidado antes. O Pati pediu para parar antes do tempo. Então a gente veio aqui. Esse cafezinho aqui que tem essa piscina. Eu quero saber quando a gente vai usar essa piscina. Só o detalhe, né? Olha aqui. Agora já estou mais recuperada. Do esforço a que eu fui submetida hoje de madrugada. Vivi me levou para caminhar numa paisagem muito bonita. E foi muito cedo, então eu sofri um cadinho. Mas agora já estou bem. A gente veio almoçar pelo terceiro dia consecutivo aqui no nosso restaurante amado, preferido. E, cara, esse restaurante aqui foi um achado. É aquela comida de dia a dia. Gostosa. Toda vez que eu falo para o Vivi que eu queria mostrar para vocês o restaurante, ele fala Não, aqui é muito feio. Aí eu falei assim, você está com preconceito com os feios. Porque aqui é feio, mas é gostoso e o preço é ótimo. Né? Vou mostrar para vocês aqui. Eles deixam um pratinho assim. Levam para a gente. Ó, dá para pegar o vinho a preços legais. E assim, é tudo simplesinho, né? Como vocês podem ver. Ó. Cadeirinha. Que bom aqui. É muito bom. E aí a gente vai mostrar para vocês a fish soup, a sopa de peixe que é maravilhosa. Está vendo? Você estava com preconceito de mostrar. As pessoas vão entender que a gente come em um restaurante feio assim. Sério, vocês não têm ideia do quanto essa sopa é maravilhosa. Muito, 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 absurdamente maravilhosa. Eu não quero nem saber se o restaurante é feio. Essa sopa é boa demais. Obrigada. Essa sopa é incrível. Então agora chegou a segunda etapa, que é a salada. Essa aqui é a chops, que é uma salada deliciosa, que fica melhor ainda com o pãozinho. E essa aqui é uma salada de repolho, que também é bem gostosa aqui, bem fresquinha. E a parte está ali, ó. Só curtindo. Sopinha delícia. Essa aqui é uma salada que tem pepino, tomate, pedacinhos de cebola. E isso tudo que está em cima é queijo. E se eu tiver que chutar, eu diria que ela é de influência totalmente turca. Eu já vou explicar por quê. Lá na Turquia e em várias outras partes do Oriente Médio, é muito comum no café da manhã ter pepino, tomate e um queijinho. E é muito delícia, assim. A gente fica sonhando com isso, lembrando de lá. Toda essa área aqui foi parte do Império Otomano, uns bons 500 anos, né? Porque o Império Otomano era, enfim, comandado pelos turcos. Então, tem muitas influências aqui, como o próprio prato que a Paty vai comer daqui a pouco. Clássico turco. Só que lá eles chamam de kofte e aqui, né? Chama de cebapte. E na Romênia também, eles chamam de miti. Bom, esse aqui é o meu prato, peixinho com batata, porque afinal, o acompanhamento na Europa quase sempre é batata, né? Não é arroz e feijão. E o repolho, né? Então, a salada, mais o peixinho, mais o vinho. Então, a sopa, mais a salada, mais o peixe, o prato principal, mais o vinhozinho, 6,50 euros. Pô, tá bem legal, né? Bem parado. E é saboroso, não é um prato feito de qualquer jeito, assim, porque é barato. E não é fácil de qualquer jeito, não. Porque é bem feitinho mesmo, bem temperadinho. Normalmente, é muito difícil achar restaurante pra gente comer comida, assim, do dia a dia. Né? Então, o LM foi um achado e tanto. Porque nem nessa região da Europa é fácil achar. O que eu quero dizer com comida do dia a dia? Comida que seja, assim, minimamente saudável, aparentemente saudável e barata. Bem feitinha, barata, bem temperadinha e tal. Massa qualidade, né? Com variedade. Nesse menu do dia, que custa 6,50 euros, eles têm diferentes tipos de carne. Você escolhe. Eles sempre têm porco, carne de vaca, tem galinha e peixe. Tem diferentes entradas, diversas sopas, diversas saladas. E tem os extras, né? Que você pode escolher. Entre o vinho, o sorvete. Eu pedi o sorvete. E algumas outras coisas que a gente ainda não descobriu. Gente, talvez eu surpreenda vocês, mas eu vou contar aqui uma intimidade do meu esposo. Esse menino, ele tem uma característica que se manifesta desde que ele era pequeno. Vou falar pra vocês. Vou chocar vocês. Reparem-se. Ele tem a característica de raspar o prato dele completamente. Não deixar nada pra trás e também raspar o prato de quem tiver do lado dele. Tudo que sobrar, esse menino traça. Ele sempre inventa o caô dizendo que a mãe dele falava pra ele que era pecado deixar tudo no prato. E que isso traumatizou o menino. Dali pra frente, ele passou a comer tudo e nunca deixar nada. Vivi conta uma história que se passou no jardim de infância, quando ele tinha um amiguinho. Só que esse amiguinho era muito magrinho. E sempre levava um lanche feito pela mãe. Só que ele nunca comia tudo. Comia sempre pela metade. Aí o Vivi, claro, já tinha essa característica de comer o próprio lanche. Ele comia também o lanche alheio. A metade que sobrou do amiguinho magrinho. A mãe do amiguinho magrinho nunca soube. A mãe do magrinho nunca sabia. Sempre achava que ele comia tudo e tudo mais. Nunca imaginava que o amiguinho magrinho não comia todo o lanche que ela preparava. E mais, o Vivi já contava com essa metade do amiguinho magrinho. Ele comia o lanche dele e já queria a metade do outro. Como o mundo é injusto, é ela que tá tomando sorvete. Mas eu que levo a fama e sou tratado dessa forma aí. Com várias difamações a meu respeito. E não ganho nem um pedacinho desse sorvete. É triste, viu? Ela ficou de consciência pesada. Me deu uma bola de morango. Vamos ver se ela vai conseguir provar o amor dela por mim. Me dá uma bola de chocolate. Me dá um pedacinho aí do chocolate, vai. Por favor, só um pedacinho de chocolate. Ah, de creme. Voltando à questão da comida rapidinho, antes que eu me esqueça. Você encontra lugares aqui onde você pode comer um sanduíche bem grandão assim, por tipo 2 euros. E até mesmo o menu do dia também, por 4 euros. Mas o detalhe daqui é que é muito bom. E o preço... Como eu estava falando, o detalhe daqui é que o preço é muito bom para o conjunto que ele serve, né? Porque são vários itens e por um valor bastante razoável. Mas dá pra comer mais barato na cidade, naturalmente, né? Sanduíche e outros menus mais novos. Gente, preciso dividir com vocês uma coisa que aconteceu hoje de manhã. Hoje de manhã, como muitas pessoas já sabem, a gente resolveu caminhar. Da madrugada, assim, a gente acordou muito cedo, 8 da manhã. E a gente foi caminhar às 8 e meia. A gente parou no final da caminhada para tomar um cafezinho. E aí o cara, o garçom, ele já viu que a gente já era a terceira vez que ele estava lá. E a gente pediu sempre dois caputinos. Ele se adiantou e pediu, já trouxe os caputinos profetivamente. Então, o garçom se adiantou e trouxe os dois caputinos. O Vivi não ia pedir caputino dessa vez, né? Porque Murph está aí pra isso mesmo. E aí, ok, a gente tomou os caputinos. Aí o Vivi deixou 5 euros comigo pra pagar a conta e foi ao banheiro. A conta deu 2,80. Aí ele falou assim, olha, eu não tenho 80 centavos de euro. Tudo bem pra você? De troco. Aí eu falei, tudo bem. Ele me deu em moedas e faltava no troco dele 80 centavos. Ele falou assim, olha, não tenho mais 80 centavos pra te dar. Aí eu falei, tá bom, então, fica pra você. Quando o Vivi chegou, ele falou, cara, tu deu 80 centavos de euro numa conta de 2,80? Quase 30% de gorjeta. E aí eu falei assim, amor, deixa pra lá. O cara tá trabalhando. Vamos deixar o dinheiro circular. E aí eu percebi que isso devia ser golpe do cara, né? Deve ser um caosinho básico, né? Não tem um troco. Ele não chegou e perguntou, você não tem trocado? Como as pessoas fazem normalmente. Ele falou assim, não tem um troco. Aí eu falei, tá bom. Ele usou bem pra caramba esse gatilho de venda dele, hein? Puts, grila. Aí eu falei, tá bom. Aquela coisa de não pensar, né? É rápido. Ah, então tá bom. Quando o Vivi voltou, falou, putz, você pagou muito. Deixa pra lá. Sem problema. A gente já foi lá umas três vezes, né? Fica por conta das três vezes que a gente foi lá e não deixou nada pro cara. E agora, há alguns minutos atrás, a gente entrou numa feirinha aqui que tem do lado do supermercado que a gente vai sempre. Uma feira de vegetais, de frutas, né? De grãos, enfim. Aí a gente entrou lá e ao entrar a gente já se sente meio assim esquisito porque as pessoas querem fisgar a gente, né? Não tem muito cliente, então a galera fica louca. Aí a gente parou, não sei se por nossa sorte ou por nosso azar, num cara que era sinistro. O cara era um vendedor dos melhores que eu já vi. O cara parou ali e foi oferecendo tudo que ele tinha. Era nozes, era cranberries, era berries de vários jeitos, era vinho, era azeite de oliva, era tudo. O cara vendia tudo. E aí ele foi conquistando a gente num papo, ele fingia que não entendia quando a gente falava não. A gente falava não e ele cagava. Falava outra coisa, mostrava outros negócios, olha. E ele ficava lá insistindo. Ele prova isso aqui, eu falava não. Ele continuava lá com a paradinha oferecida assim pra mim. Então, aí ele começou, no final das contas, a gente saiu de lá com a sacola cheia de coisa e deixamos lá vintão, vinte euros. Ainda compramos vinho a cinco euros. O cara era muito bom. Ele era assim, olha, esse vinho aqui no restaurante custa cinco euros, só uma tacinha dele. E eu normalmente vendo ele aqui por treze. Mas, ó, vou fazer hoje pra vocês aqui, ó, só cinco euros, aquele jeito, né? Paty, aquele coração mole total, né? Ela, vai, não, Vivi, compra então, compra isso aqui. Ah, ah, meu Deus, isso aqui. Ele é tão bonzinho. Compra isso aqui. Quando eu fui ver, falei, caraca, Paty, pelo amor de Deus. Aí, sério, se esse cara falasse português, eu contratava ele. Pelo amor de Deus, o cara é muito bom. Adorei, viu? Mas nunca mais passei na frente dele, não. Tá louco. A gente, obviamente, não comprou tudo que a gente precisava, né? Ainda faltavam outras coisas. Tinha alface, tinha cenoura que a gente queria comprar. Mas a gente, depois dessa experiência, a gente saiu batido desse mercadinho. Foi embora correndo, entrou no supermercado do lado. A gente saiu correndo, entrou no supermercado do lado, de onde a gente já tinha saído. A gente saiu do supermercado pra comprar as coisas lá, mais fresquinhas. Mas aí, né, deu ruim, porque a gente ficou nessa loucura aí. A gente voltou e comprou o resto das coisas no supermercado. Prova de que nós somos muito comportados e nem comemos tanto assim. Nós somos fit, né, Paty? O pessoal. O Paty fez uma jantinha incrível aqui. Maravilhosa. Já provaram o vinho de blackberry? Nossa Senhora, é bom demais. Adoro.